Em pleno recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Querença realizou na manhã desta quinta-feira uma sessão extraordinária. A sessão extraordinária tem o objetivo de aprovar o projeto que garante reajuste salarial a todos os profissionais da educação do município de Querença. Nós falamos com os vereadores que aqui estiveram presentes e trazemos com exclusividade para vocês. Primeiro deixar claro que nós tínhamos uma data base no município e nós temos essa data base para os outros profissionais. Nós fizemos então no ano passado uma mudança, na verdade o poder legislativo, onde nós tiramos do mês de março para o mês de janeiro. Entendendo que o governo federal, conforme a lei 11.738 de 16 de julho de 2008, do então ainda ex-presidente Lula, naquela época, coloca, na verdade, na linha E, na verdade, do artigo desse caso, no 60, dessa lei, as mudanças para que realmente se atinja com o tempo o pincel salarial anual para que os profissionais da educação, e quando nós falamos dos profissionais da educação, nós colocamos tanto os profissionais do magistério, que são os professores, na verdade agentes de nutrição, também ali as pessoas que são responsáveis pela limpeza, as pessoas responsáveis por cuidar desse patrimônio, esse percentual. Quando nós convocamos, quando nós conclamamos os vereadores que não estão de recesso, cumprindo o seu papel no dia a dia para que nós fizéssemos essa sessão, nós o fizemos no sentido de dar a garantia a esses profissionais, de fato, de que haja uma folha complementar para que os mesmos recebam esse repasse, que seria de 12,84%, e esses impactos estão previstos conforme nós recebemos do Poder Executivo.